Bom, a gente tem um pouquinho de tempo, então eu vou, para fechar a disciplina, eu queria mostrar para vocês um outro conceito que é importante, que é o de pegada ecológica. A ideia do conceito de pegada ecológica, a gente já vai pensar no ponto de vista mais global agora, é que todos os impactos ambientais que o ser humano causa, eles poderiam ser convertidos em área, por isso a gente fala pegada, porque é a área que o ser humano ocupa na Terra, que seria o uso de madeira, pastagem, plantio, construção de cidades, pesca, área de pesca, inclusive as áreas que precisaria plantar para compensar a emissão de gases do efeito estúdio que a gente causa. Então, a gente consegue calcular essa pegada, por exemplo, de diferentes países, diferentes pessoas, e a gente contrasta a pegada com o que a gente chama de biocapacidade, que seria a área disponível no planeta Terra para a gente impactar, que é mais ou menos 18, 22% do planeta Terra, porque a maior parte é o oceano não produtivo, que não tem nutriente, e ainda tem os desertos, as áreas de solo degradado, as calotas polares, então sobra muito pouco para a gente ocupar. E aí a gente pode fazer alguns maus, por exemplo, pegada ecológica por pessoa no mundo, e ver que nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, o gasto, a pegada é muito maior do que nos outros países, e na Austrália também, né? Engraçado que tem alguns lugares, principalmente desertos, que a pegada é muito alta, porque é difícil viver de forma sustentável no deserto. Bom, e aí a gente pensa, tem gente comendo muito da terra e gente comendo pouco da terra. A gente pode pensar nisso. Outra forma que a gente pode pensar, cruzando a biocapacidade com a pegada ecológica, são os países que a pegada ecológica é maior do que a biocapacidade, e outros que a pegada ecológica é menor do que a biocapacidade, por exemplo, o Brasil. E isso por quê? Porque se é maior do que a biocapacidade, então eles estão importando alimentos, recursos dos outros países, igual o Brasil, a África, né? Porque eles estão cedendo os recursos para os outros. E a gente pode pensar em termos de planeta também. Se todo mundo tivesse consumo dos Estados Unidos, a gente ia precisar de mais do que quatro planetas. mas o nosso não está tão bom não, porque a gente está com mais de um planeta, entre um e meio mais ou menos aqui no Brasil, se todo mundo fosse igual aqui no Brasil. Então a gente já não é sustentável. Quem é sustentável é só a África, a Índia, por aí, se vivesse igual eles. Então a gente vê que já tem um problema, né? Bom, então a nossa casa já está ficando pequena, né? No planeta Terra. Esse gráfico é o gráfico da pegada ecológica ao longo do tempo. Isso aqui é um planeta Terra. Oi? Mesmo a edição tão populosa assim, ela tem uma pegada ecológica dela legal? Porque quando tem muita gente... Se você dividir a pegada ecológica dela pela quantidade de pessoas, cada pessoa usa muito pouco. Mas é lógico que o impacto agregado é grande. Tá certo? Acho que a croquete da lei é muito pobre, né? É muito pobre, usa por recurso. Tem que usar aquilo aqui também. É, pois é. Exatamente. Muita gente nem tem energia elétrica, né? A questão dos Estados Unidos é que tem condições de explorar. Então... Explora outros países. Explora outros países. Exatamente. Se ele tivesse a condição como a Índia não tem, provavelmente seria menor. Exatamente. E parece também muito associado a isso daí com o uso de energia, né? Isso, tem muito a ver com o uso de energia. Exatamente. Por mais que a população seja grande, tem muito a ver com o uso de energia. Exatamente. Bom, aí, esse gráfico que eu ia mostrar para vocês é como que foi evoluindo a pegada ecológica no mundo de 1961 até 2013. E vocês veem que ultrapassou, a partir de 1969, um planeta. Por quê? Aí tem uma coisa que é até um pouco polêmica. Essa parte azul é a emissão de gás de efeito estruído. Então, se a gente considerar o tanto de área que precisaria reflorestar para não haver mudança climática, ia dar praticamente um planeta. Ou, pelo menos, área produtiva no planeta, né? Se a gente não considerar as mudanças climáticas, a gente está meio, mais ou menos, em meio planeta. Então, assim, ah, deixa a mudança climática rolar, mas vamos ter comida ainda, né? Mas se uma hora isso aqui subir acima de um, aí é uma situação super crítica. Aí vai faltar comida, vai faltar energia, vai faltar tudo, né? É mais difícil. É. É esse gráfico. Então, outra limitação do conceito de pegada ecológica é que ele é um conceito antropocênico. Significa que se a gente plantar todas as áreas produtivas, ocupar todas as áreas produtivas do planeta Terra, está muito bom para a gente. Mas será que isso é muito bom para os outros seres vivos? Vai acabar com todas as florestas, todos os ecossistemas nativos? Então, essa é uma outra questão. E essa aqui é a pegada ecológica do Brasil, que seria a selinha vermelha, desde 1961 até 2013. E em verde, é a biocapacidade do Brasil, que seria a área disponível para a produção. Então, vocês veem que a pegada ecológica do Brasil está se mantendo mais ou menos estável por pessoa. Significa que, apesar de a gente estar consumindo mais, a gente está conseguindo produzir com mais eficiência. Por exemplo, uma agricultura mais eficiente por hectare, ou com menos poluição. A gente está conseguindo manter mais ou menos o mesmo nível. Só que a nossa biocapacidade está diminuindo. Por que vocês acham que está diminuindo? É uma das opções, porque a gente exporta. Exatamente. E uma outra também, porque isso aqui é per capita, né? Não está contando também, porque a população pode estar aumentando também. Se bem que agora a nossa população já está mais ou menos estável, mas de 1961 até 2013, ela deu uma crescidinha também, né? E o problema é o seguinte, pode chegar uma hora que a gente não vai ter mais área disponível de biocapacidade. Então, é algo para a gente pensar, será que a gente sempre vai ter área disponível para plantar, para ocupar mais, ou vai chegar uma hora que não vai ter mais? E o Brasil é um dos últimos países que tem. Agora, o Brasil e a África, né? Alguns países da África ainda tem área livre para fazer isso. A gente já vê as conflitos atuais em espaço, imagina. Isso, imagina quando ocupar tudo, né? Quando ocupar o Cerrado inteiro, transformar a Amazônia inteira em campo de arroz, essas coisas tudo. Bom, gente, era mais ou menos isso, o conteúdo teórico. Quem quiser ficar aqui, vai demorar 5 minutos, se vocês acharem interessante. Vocês entrarem nesse site, www.pegadaecológica.org.br e fazerem a pegada ecológica de vocês, para vocês calcularem. Só para a gente ver na prática isso, né? A pegada ecológica de vocês. É bem rapidinho, você seleciona algumas opçõezinhas assim, e aí vai calcular qual que é a pegada ecológica que vocês têm. Essa pegada ecológica, ela foi desenvolvida para o Brasil, especificamente. Tem outros sites que tem para outros países do mundo, mas aí não bate certinho com a realidade da gente, né? Embora ela é de 2015, 2013, não sei. Então, podia, já não está tão atualizado. Mas eu acho que funciona, dá para ter uma ideia geral, assim. E aí, vamos ver se vocês, depois que vocês acessarem, quanto que deu de vocês, vocês contarem. Não deu? www.pegadaecológica.org.br Não calcula? Ué? Será que o... Alguém conseguiu procurar? Não, não estou nem... Poxa, você vai gostar de ter uma bolada agora. Tem tudo feito, né? É? Oh, que pena. É, provavelmente... Olha, gente, eu juro que o testei tinha funcionado, mas tudo bem. Eu fiz isso numa feira de... 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 de alimentar o que as perguntas. Você viaja muito. É... Você come muita... É... Exato. Galagem plástica. Isso. Se você é vegetariano, não. E faz as perguntas, assim. Se você come, por exemplo, as coisas da época, ou de feira, né? Se você usar condicionado... Você pega a moda, vê se você sai... Isso. Quantas vezes você viaja de avião no ano, você vai até para o trabalho, de transporte coletivo. Então, eu só queria discutir com vocês, antes da gente terminar, que esse aqui eu gerei para mim. Então, assim, só para vocês verem um exemplo, né? Eu, se todo mundo vivesse igual a eu, eu ia precisar de 2,18 planetas-terra. Então, eu já não sou sustentável. E, é... É mais ou menos dentro da... Um pouco acima da média brasileira. Então, eu já estou pior do que a maioria dos brasileiros. E, aqui, é mais ou menos o que que gastou, né? Para cada setor. A maior parte da minha pegada ecológica, ela veio de transporte. E eu vou até para o serviço. Então, qual que foi a minha pegada? Principalmente porque eu viajei de avião. E a viagem de avião, ela tem uma pegada ecológica gigantesca. Por causa dos combustíveis de avião. Então, se você faz duas ou três viagens de avião no ano, você já estourou a sua sustentabilidade. Mas, nacional ou ainda? Nacional. Pois é. Então, se você pensar como que está crescendo a quantidade de viagens de avião no mundo, né? Cada vez mais. A gente pensa assim, e a sustentabilidade disso? Onde que está? Então, é... É. A gente quer dizer que você comeu um orgânico e ele... É. Mas, assim, nos países desenvolvidos, normalmente, o maior não é o transporte. É a aclimatização de ambientes. Porque, principalmente, países, por exemplo, muito frios, onde a pessoa tem que ter aquecimento, todas as casas têm aquecimento. Ou na Austrália, por exemplo, que todo mundo tem ar-condicionado ligado o tempo todo, né? População toda. E nos trabalhos e tudo. Então, e a tendência no Brasil é que no futuro, o... A aclimatização de ambiente vai ultrapassar os transportes também. A gente ainda não chegou lá, mas tem essa tendência no mundo inteiro que está acontecendo. Professor, eu também falo que você não pode entender, né? Porque... A temperatura, por exemplo, a gente começa a depender cada vez mais. A aclimatização de ambiente, exatamente. A gente que gera mais... Exatamente. Vai precisar de mais energia. Então, essas são as dificuldades, os desafios que a gente tem hoje, né? A gente viu desde a escala do ar com o peixe, e a gente chegando no planeta Terra. Então, essa era a maneira de fechar o módulo. E a partir da aula que vem, né? Então, vocês já podem ler o texto, fazer o exercício que eu coloquei no Tidia sobre o texto. Então, não é para entregar fechamento, tá, gente? É a atividade que está lá no Tidia. E aí, a gente vai ver também a situação dos jogos, para a gente ver como é que vai ficar o nosso trabalho de campo. Então, é isso. Então, até semana que vem. Boa noite para vocês.